E agora o futebol, hein? Vamos com o Sergipão 2021, no jogo que completou a primeira rodada, o Boca Júnior venceu o Frei Paulistano na estreia da equipe que voltou a jogar em Cristinápolis. Veja os gols. 11 minutos e Felipe Augusto abre o placar para o time da casa. Boca Júnior, 1 a 0. Olha só o que acontece 10 minutos depois. O zagueiro Igor dá um chutão na área e a bola vai parar no fundo da rede. O goleiro vacilou, mas foi um golaço. E ainda no primeiro tempo, o Boca resolve a partida. Passe de Lismar, gol de Mano. Final em Cristinápolis. Boca Júnior, 3. Frei Paulistano, 0. E no jogo que a TV Atalaya transmitiu para todo o estado, o Lagarto jogando em casa virou para cima do Sergipe. É a segunda vitória seguida do Verdão no interior, enquanto o Sergipe ainda não venceu. No belo gramado do estádio Paulo Barreto, Lagarto e Sergipe fazem um jogo equilibrado. O time da casa começa pressionando. Candinho arrisca de longe, mas erra o alvo. O Sergipe responde com Paulinho Simeonato. João Lucas salva o Lagarto. De novo o Sergipe. Everton Ageu arrisca de longe e assusta. O Lagarto responde. Murilo chuta forte. Marcão evita o gol. Espalma o goleiro Marcão, colocando a bola para a linha de fundo. Nesse lance, a zaga do Lagarto para e pede impedimento. Doda domina e abre o placar. 1 a 0, Sergipe. É do Sergipe, dó da camisa. Número 10. De fora da área, Eric Bahia, por pouco, não faz o segundo. No finzinho do primeiro tempo, Paulinho Simeonato tem outra chance de ampliar. O chute vai em cima do goleiro. Espalma o goleiro. No início do segundo tempo, o Sergipe começa no ataque. O time ataca com perigo. Paulinho Simeonato tenta o segundo. João Lucas pega mais uma. De novo, Sergipe. Paulinho tem mais uma chance e desperdiça. Quem não faz, leva. Cristian Aguada aproveita o vacilo do zagueiro e deixa tudo igual. 1 a 1. É do Lagarto! No contra-ataque, Abner encontra Eric Bahia, que livre, manda para fora. Lagarto aperta. Felipe Alves cabeceia. Marcão faz grande defesa. Novo vacilo do Sergipe. Charles entra livre e na saída de Marcão faz o segundo. É a virada do Lagarto. Gol! É do Lagarto, Charles Camisa, número 20. No finzinho do jogo, o Lagarto ainda amplia com Felipe Alves. Gol! É do Lagarto fazendo o terceiro gol aqui do estádio. Paulo Barreto de Menezes. Lagarto de virada 3. Sergipe 1 é o placar do jogo. Era jogo de detalhe, né? Infelizmente a gente deu umas bobeiras ali e a gente acabou tomando gol. Sergipe é grande, né? Agora a gente tem uma semana cheia de treino. Agora pensar somente no Dorense. Fizemos um primeiro tempo em alguns momentos desequilibrado, né? O lado direito funcionando bem, o lado esquerdo não. Segundo tempo ajustamos, né? E conseguimos criar situações, fazer três gols, né? Conquistar uma vitória importante. Mas é aquilo. Ainda temos muito a acrescentar dentro da competição. Mas o mais importante que eu falo para eles é o poder de reação. Saímos perdendo de 1 a 0. Conseguimos reverter contra uma equipe qualificada. A equipe de Sergipe ainda vai render ainda mais. Então nós temos que valorizar em muito esses três pontos. Já pela Copa do Nordeste, o Confiança, o único time do estado na competição regional, perdeu na estreia. O Dragão jogou fora de casa contra o Autos do Piauí. Veja os gols. O Confiança saiu na frente com a boa cobrança de escanteio de Altemar. A bola desviou no lateral do time piauiense. A arbitragem deu gol contra a de Jean. No final do primeiro tempo, o Dragão tomou a virada e com duas falhas da defesa. No chute de Clenison, o goleiro Rafael Santos não conseguiu fazer a defesa. 1 a 1. Três minutos depois, o zagueiro Luan perdeu a bola na linha de fundo. Foi driblado pelo atacante Betinho, que encontrou o raio livre na área. Bola na rede e a primeira derrota na Copa do Nordeste. Autos do Piauí 2, Confiança 1. Na segunda rodada, o Confiança joga contra o CSA de Alagoas no próximo domingo em Lagarto, no estado de Paulo Barreto. Isso porque o Batistão está fechado para a revitalização do gramado até o dia 10 de março.